Oi gente, esse aqui é um filhotinho de gerbil, não é um rato, não é um hamster, é um esquilo da Mongólia, o gerbil. Esse aqui é um bebê de 5 dias e eu tô mostrando ele aqui pra quem não conhece. Pra quem tem saudade de beber ou pra quem nunca teve em casa, nunca reproduziu, que coisa mais deliciosa que eles são. Olha os detalhes, olha o bigodinho, os bigodinhos brancos, olha. Eles já nascem com esses bigodinhos, olha o bigodinho assim. Eles já nascem com esses bigodinhos lindos. O narizinho, que quando tem sujeira a gente molha o dedo e passa assim pra limpar o focinho deles, pra eles respirarem. A boquinha, ela não tem dentinho, o dentinho vem lá pelos 10 dias. Aí eles nascem de olhinhos fechados. Esse olhinho fechado aqui, esse é um bebê de olhos pretos porque a pálpebra dele é transparente. Se o olho fosse rosa, é porque o olhinho dele é vermelho. Então esse aqui tem um olhinho bem preto que tá por baixo dessa pálpebra transparente. Olha a orelhinha. Quando eles nascem, eles não tem essa orelha, ela é dobradinha assim e fechadinha. Assim na cabeça. Assim, bem fechadinha assim. Junta da cabeça. E aí, com 5 dias, 4 ou 5 dias, é a idade que as orelhinhas deles abrem. E nessa idade eles ainda não escutam, tá? Eles vão começar a escutar ainda. A mãozinha já nasce com unha. Mostra as unhinhas. Assim. Olha. A mãozinha já nasce com as unhas. Olha que delícia. Olha. Basta segurar que eles dormem. Esse pontinho preto aqui na barriga dele é um umbigo. É onde tava o cordão umbilical. Que a mãe arrebentou quando ele nasceu. Aí fica esse pretinho aqui que depois cai. Esse brancão aqui na barriga dele. E tudo isso aqui na barriga dele é leite. Significa que ele tá mamando bem na mãe dele. Esse tá bem gordinho. Ele tem papinho. Só de segurar assim um pouquinho eles dormem. Então já já ele começa a sonhar na minha mão. Ai, vai coçar a carinha? Eles já se limpam nessa idade. Eles são muito higiênicos. Então se eu mexer no bigodinho dele, ele já se limpa. E bocejou. Você sabe que a gente tá falando como você é lindo, né? Você sabe. Quer dormir? Boquinha. Ai, bocejou de novo, mamãe. Que sono. Vou te pular com sua mamãe. Já já. As unhas do pezinho dele. Lindinhas. Esse menino é macho aqui. Esse bebê machinho. Abra a perninha. Sem vergonha. Eu sei porque aqui. Que a genitália dele é comprida como se fosse um grão de arroz. Se fosse uma fêmea, seria só uma bolinha de nada bem aqui encostadinha no anjo. Então quando ela é compridinha assim, inchadinha, é macho. Esse é o macho. Aqui onde é o umbigo dele vai ser a glândula de odor. Então ela vai ficar bem evidente depois. Tipo um sinal. E é isso. Ele tá bem gordinho. O rabinho dele. Dependendo da cor, o rabinho fica mais escuro que o corpo. Então é normal. Esse aqui tem o rabinho mais escuro. E as orelhinhas também mais escuras. E é isso, gente. É uma loucura. É uma delícia. Mas não tente reproduzir se você não conhece esses bichinhos suficientes. Você já tem que criar gerbio há muito tempo pra se aventurar numa reprodução, tá? Porque eles são lindos. Mas eles ficam assim apenas 30 dias. E aí eles vão crescer. Vão começar a brigar. Você vai ter que separar os filhotes dos pais. Tem que separar os filhotes fêmea dos machos. Não pode vender junto casal. Porque não pode reproduzir parentes. Então dá muito trabalho reproduzir. Deixem isso pra quem já tem mais experiência. Porque dá trabalho mesmo. Tem que ser uma pessoa que entenda. E é muito fofo. Eu mesma, com toda a experiência que eu tenho, eu não reproduzo sempre. Eu fico um tempão aqui no canal sem colocar vídeo de filhotes. Que é porque eu não tenho enenhada sempre. Primeiro que eu dificilmente vendo meus filhotes. A maior parte fica pra mim ou eu dou pros criadores e meus amigos. E não adianta pensar que a pessoa vai fazer dinheiro vendendo filhotes de bebê. Porque não faz, tá, gente? Ninguém vai ficar rico fazendo isso, não. Então se for reproduzir, pensa em um jeitinho de ficar com todos os bebês. Sonhando. Vai dormir? Vai dormir. Ele tá dormindo, tá, gente? Olha, ele já tá sonhando. Isso é ele sonhando. Tá, eu vou acordar ele. E vou devolver pra mãe. É isso, gente. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Ajuda o canal a chegar aos 100 mil. A gente tá precisando tanto desses 100 mil. Obrigada, tá bom? Tchau.